Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus iremos recitar as cartas do Apocalipse, capítulo 2 e 3. Cartas às sete igrejas da Ásia Primeira carta, a igreja de Éfeso Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas E anda no meio dos sete castiçais de ouro Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência E que não pode sofrer os maus E puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são E tu os achaste mentirosos E sofreste E tens paciência E trabalhaste Pelo meu nome E não te cansaste Tenho, porém, contra ti Que deixaste a tua primeira caridade Lembra-te, pois não decaíste e arrepende-te E pratica as primeiras obras Quando não, brevemente a te virei E tirarei do seu lugar o teu castiçal Se não te arrependeres Tens, porém, isto A quem aborrece as obras dos Nicolaitas Os quais eu também aborreço Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer, dar-lhe-ei A comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Segunda carta A igreja de Esmirna E ao anjo da igreja Que está em Esmirna Escreve Isto diz O primeiro e o último Que foi morto e reviveu Eu conheço as tuas obras E tripulação e pobreza Mas tu és rico E a blasfêmia As dos que se dizem judeus E não o são Mas são a sinagoga de Satanás Nada tema das coisas Que has de padecer Pois o diabo lançará Alguns de vós na prisão Para seres tentados E tereis uma tribulação De dez dias Se fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao que vencer Não receberá O dano da segunda morte Terceira carta A igreja de Pérgamo E ao anjo da igreja Que está em Pérgamo Escreve Isto diz Aquele que tem a espada aguda De dois fios Eu sei as tuas obras E onde habitas Que é onde está o trono De Satanás E retens o meu nome E não me negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas Minha fiel testemunha O qual foi morto entre vós Onde habita Satanás Mas poucas coisas Tenho contra ti Porque tens lá Os que seguem A doutrina de Balaão O qual ensinava Balaque A lançar tropeços Diante dos filhos de Israel Para que comessem O sacrifício Da idolatriz Se prostituíssem Assim tens também Os que seguem A doutrina de Nicolaitas O qual é por isso Arrepende-te pois Quando não em breve Virei a ti E contra ele Batararei Com a espada Da minha boca Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao que vencer Darei eu De comer Do maná Que está escondido E dar-lhe-ei Uma pedra branca E na pedra Um novo nome escrito O qual ninguém conhece Senão aquele Que o recebe Ao anjo da igreja Em Tiatira escreve Isso diz o Filho de Deus Que tem os olhos Como chama de fogo E os pés semelhantes A ela tão reluzente Conheça as tuas obras E o teu amor E a tua fé E o teu serviço E a tua perseverança E sei que as tuas últimas obras São mais numerosas Que as primeiras Mas tenho contra ti Que toleras Isabel Mulher que se desprofetiza Ensina a enganar Os meus servos Para que se prostituam E comam o sacrifício A idolatria E dê-lhe tempo Para que se arrependeste Da tua prostituição E não se arrependeste Eis que a porei numa cama E sobre os que a adulteraram Com ela Vira grande tribulação Se não se arrependerem Das suas obras Referirei de morte Aos teus filhos E todas as igrejas Saberão Que eu sou aquele Que sonda os rins E os corações E darei a cada um de vós Segundo as vossas obras Mas eu vos digo a vós E aos restantes Que estão em teatira A todos Que não têm essa doutrina E não conheceram Como dizem As profundezas de Satanás Que outra carga Não vos porei Mas o que tens Retendem Até que eu venha E ao que vencer E guardar Até o fim As minhas obras Eu lhe darei poder Sobre as nações E com vara de ferro As regerá E serão quebradas Com o vaso de olheiro Como também recebi De meu pai E dar-lhe-ei A estrela da manhã Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Quinta carta Igreja de Sardo E é o anjo Da igreja Que está em Sardo Escreve Isso diz O que tem Sete Espíritos De Deus E as sete estrelas Eu sei A sua obra Que tens nome De que Vives E está morto Lembra-te Pois Do que tem recebido Eu ouvido Guarda-te E arrepende Se não vigiar Virei sobre ti Como ladrão E não sabrei A essa hora Que virei Sobre ti Mas também Tem em Sardo Algumas pessoas Que não se contaminaram Seus vestidos E comigo Andaram de branco Porquanto São dignos O que vem ser Será vestido De vestes brancas E de maneira nenhuma Arriscarei o seu nome No livro da vida E confessarei o seu nome Diante de meu pai E diante dos seus anjos Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito Diz das igrejas Sexta carta A igreja de Filadélfia E ao anjo da igreja Que está em Filadélfia Escreve Isto diz o que é santo E o que é verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre Ninguém fecha O que fecha Ninguém abre Eu sei as tuas obras E eis que diante de ti Eu pus uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Eis que farei Os da sinagoga de Satanás Eis que se dizem judeus E não são Mas mente Eis que eu farei Que venham E adore prostado Aos teus pés E saio no que eu te amo Como guardaste A palavra da minha paciência E também te guardarei Na hora da tentação Que há de vir Sobre todo o mundo Para tentar Os moradores da terra Eis que venham Sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome A tua coroa A quem vencer Eu falei Coruna no templo Do meu Deus E dele nunca sairá E escreverei Sobre ele O nome do meu Deus O nome da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce Do céu Do meu Deus E também O meu novo nome Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Sétima carta A igreja de Laodiceia É o anjo da igreja Que está em Laodiceia E escreve Isto diz o amém A testemunha fiel E verdadeira O princípio Da criação de Deus Eu sei as tuas obras Que nem és frio nem quente Oxalá forás frio ou quente Assim porque és morno E não és nem frio nem quente Vomitar-te entre a minha boca Como dizes Rico sou E estou enriquecido E de nada tenho falta E não sabes que és um desgraçado Miserável Pobre Cego E nu Aconselho-te Que de mim Compre ouro Provado no fogo Para que te enriqueças E vestido branco Para que te vista E não apareça A vergonha Da tua nudez E que unja os teus olhos Com colírio Para que vejas Eu repreendo E castigo A todos Quanto eu amo Se pois veloso E arrepende-te Estou à porta E bato Se eu reouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Ao que vencer Le concederei Que se assente comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Juntos Somos gratos a Deus Por esse recitativo Deus seja sempre louvado Amém 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 Amém